Será que você não percebeu Que o meu amor é todo seu? Será, será Que eu tenho que chorar Pra você me acreditar Será, será Que você já tem alguém E então não pode amar ninguém Meu Deus, eu só quero ter você Eu preciso de você Sem você o que será? Será Será que você já tem alguém E então não pode amar ninguém Meu Deus, eu só quero ter você Eu preciso de você Sem você o que será? Será 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 Eu resolvi A sua volta Com sua ausência Eu sofro tanto E não consigo acreditar Que você Já me esqueceu E não quer voltar Se você Mas posso dizer Mas posso dizer Que a felicidade Ainda aqui te espera É meia-noite De outra vez Estou chorando Essa Essa carta manchada Nossa casa Escreva-me Escreva-me A última carta A última carta Eu 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 Eu